O que? O que eu botei em palo? Nossa, eu tenho sempre que ter feito um jeito de palo. É, tá. Que merda? Cusão! Que merda! Que merda! Que troca! Ô, caralho! Que merda! Que demônio! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Não escorrega, não! O que é isso? 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 Não! Ah! 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 Oh!